Música Força Naval Estados Unidos América no Timor-Leste Há o exercício militar Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat And we are very happy to partner with them In order to help build the capabilities of both of our fighting forces Comandante Batalhão Lending Team Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais Tenente Coronel Zaret Redigner-Hateten Durante o exercício Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat Há o exercício Karat Um, of course There are always challenges When you bring two, two militaries together It becomes, you know, even, even very simple things become difficult Things like communicating on radios Or just trying to operate in this environment together And this is why these exercises are so important So that if we ever have an opportunity to work together We will have practiced in this environment Comandante Componente Naval Capital Mar e Guerra Rizinho das Neves Agradece a Força Naval Rússia e Estados Unidos e América Estão sempre prontos A sua formação No exercício Ramuto Com a Força Naval Sira e Timor-Leste O exercício Ida neve Estados Unidos Há o azean Paisagem toma Bilateral Ibele multilateral Mas o timor Há o Ida neve De lavalo Exercício Karat Há o prepara Ida neve Fusdeiro Sira Mas liu-liu Sira transfera Esquil Conhecimento Bámalo A prática liu-liu Estados Unidos Ida prática liu Baracliu Ida Tecnologia Ida Treinos avançados Ida neve Ida neve Real Ida neve Tecnologia Fraco O ensama Iha Treino Que das lá O ramuto Para manan Experiência Ida Para o futuro Ida neve Fusdeiro Quando vai A operação Conjunto Combinado Caric Sira Começa Bela Serviço O ramuto Que é futuro Ida Missão De Pais Luma Se Oferece Batimor Ida Continua O exercício Ida neve Na Fata Em Caratina O ralo Ruita E depois Ida E exercício Selo Que é exercício Hari Ramuto Engenharia Nia Nemos Força Marcia Depois É exercício Ângel Pacífico Ângel Os Estados Unidos Uma Que lidera Financia E Aumenta E Tenei Capacidade Conhecimento E Tenei Força Nia Para Tenei Força E Capacidade A Bombeiro A Serviço Motocon Nação Sira Sira Vai Operação Para Caric Sira E Capacidade Exercício Conjunto Entre Força Naval Estados Unidos América Realiza Caratina Mãe Bé Iatina Hira Bacotuk La Realiza Tamba Pandemia Covid-19 Enquanto Exercício Carat Hamutuk Tinane Badala Ualu Onan Na Força Naval Os Estados Unidos América Nebem Mai Hala Exercício Hamutuk A Força Naval Timor Leste Hamutuk Atos Idarexin Agustin Da Costa Xemén Amém